Linha 2001, Suzuki te espera na Autosol, e aí você vai encontrar aquele atendimento que a equipe da Ana aqui, ó, final de semana, sábado e domingo até as 18 horas, é isso? Isso. Durante a semana até as 19, você chega aqui para conhecer todas as cores, modelos, a motorização que os carros oferecem, né? Todas as versões estão disponíveis. Você tem a novidade que é o Jimny que chegou para arrasar e tem todos os modelos Vitara. Venha escolher o seu modelo aqui na Autosol. E aí o legal é o seguinte, na troca por um Suzuki Zero, você aceita o carro usado, não aceita? Aceitamos. A pessoa pode deixar como parte de pagamento, tem vários planos, né? Temos vários planos de financiamento. E você compra o seu Suzuki. Vamos falar de seminovos também, porque entra muito carro na troca, pelo Zero, né? E aí fica um pátio cheio de seminovos para você aproveitar. Está mostrando o Cadete? Preto, com rodas, edição GL. GL 2.097, ato R$ 619, janeiro e fevereiro em 36 de R$ 489. Quer dizer que a entrada você parcelou em três vezes? Três vezes. Para facilitar você que quer comprar presente agora no final do ano, divide a entrada em três vezes e dê o restante parcelas fixas, né? Parcelas fixas. No Gol também é assim? Gol CL 1.6 9899, quatro portas. Atos 799 janeiro e fevereiro e 36 de R$ 629. Você vai encontrar nacionais importados, tem vários modelos da AutoSoli. Venha conferir o estoque. Vamos falar de um modelo Fiat. Polio DX 9798, quatro portas, atos 695 janeiro e fevereiro e 36 de R$ 547. Também parcelas fixas. A pessoa pode trazer o carro usado na troca por um seminovo? Pode. E aí você pode ficar tranquilo, porque o carro passa por uma revisão, você vai receber o carro muito bom. Vamos falar de um Fiesta que está ali? Fiesta 1.0, quatro portas, 9798, atos 569 janeiro e fevereiro e 36 de R$ 449. Então já sabe, quer comprar um seminovo, quer comprar um Suzuki? Passe na AutoSoli. Avenida Conselheiro Carrão 2620. Fica ao lado da delegacia, né? Isso. Como referência, é fácil chegar, você vai ter atendimento durante a semana até às 19h, sábado e domingo até às 18h. Telefone, Ana. 6192-4220. Venha buscar o seu Suzuki aonde? Aqui na AutoSoli, Suzuki, Suzuki AutoSoli.